Olá, gente. Estamos aqui na cidade de São Paulo para mais um Espada Fobão. Este quadro é meu. O que viemos fazer aqui? Falar com os peões. Deixar ele mais bonito e mais feliz. Dia de spa, massagem, higiene. Vamos que vamos, mulherada! Olha esta obra maravilhosa num bairro nobre de São Paulo. E aí, peãozada! Vocês querem paniquete de almoço? Eu ia me construir mesmo! Se eu passasse na obra, vocês me encantariam? Não! Oi, menina! Olha este bof, uma coisa assim. Vou para a bicareta. Isso aqui, gente, se eu der três banhos e criolina vira gente. Qual é a história? Você não pode assistir o quê? Pânico, minha mãe não deixa. Deve estar aqui o motivo, né? O que você acha dela? Nada. Você é fiel? Eu não sou fiel, sou mancha verde. O quê? Sou palmeira. Ele tem uma carinha de cachorrinho abandonado? Já transou? É claro. Mas pagando ou por amor? Tanto faz. Qual que você gosta mais? Uma coisa mais mion, tipo Bapim, Carol Dias ou a delícia carioca safada? A carioca safada. A carioca safada. E por que essa roupa de exército? Pra ficar no clima de força, né? Você bate assim na hora do amor? Depende, se ela gostar... Ui, nego! O que que seria pra você? Vamos assim, por carnes. Ali é o contra filé. E o que que é linguiça? Linguiça apimentada. Tão amorosa. E ela é o quê? Filé mignon, não. E eu sou o quê? Rabada. Você gosta de rabada? Não sou muito fã, não. Mas quando tem, come, né? Ele tá suando. Fala uma coisa gostosa no ouvido dele, Babi. Ai, eu não saio. Que isso aí, a falta de dinheiro pra comprar a capinha? Não, pra não sujar. E você vê que tem uns peãozinhos aqui, coitadinha. As marmitas tão vazias, gente. Olha a magreza disso aqui. Levanta a camisa pra te ver. Olá, gente! Ele colocou duas camisas pra poder parecer mais gordinho. O que que é esse cinto aqui, ó? O que é isso aqui? É pra não cair as carças? É. Ó a barriguinha, a Babi. Ó a Babi Muniz gosta disso aí. Tá bonita ou não tá a barriguinha? É preciso até fazer umas abdominais, mãe. Esse aqui é o peão que só dá entrevista quando Evandro segura ele por trás. Tá sentindo alguma coisa na rodoviária aí? Ei! Quem vai ser o meu peão hoje para o spa? Você quer ir? Vamos! Seu nome? Roandro. Roandro. Ele é o escolhido! Espada o povão no Pânico na Band. Ai, alguém peidou aqui. Vambora. Olha este caminhão com hidromassagem. Super valorizado. Ele é bonitinho, não é, Carol? Ele é uma pessoa, assim, carismática, né? Eu achei que é audácio, né? Audácio. Uma pessoa que tem a... Como é que se chama? Audacioso. Isso! Essa é a palavra. Agora vamos subir e dar um trato neste homem. Amarra-sunga, demônio! Pode entrar, por favor. Dá uma mergulhada. Olha que gostoso! Faço uma pergunta para ele, Babi. Você tem vínculo? Sabe carro? Automóvel? Carro! Que isso! O que você gosta de fazer nas suas horas vagas? Cuidar da minha família. Homem romântico, tá faltando no mercado. Você já foi ao dentista alguma vez? Todos os finais de semana. Mas não por aparelho ainda, só para arrancar, né? Alguns. Por isso que tá faltando tudo isso que tá faltando? Dois que estragou. Foi no motel alguma vez? Sim. E aí? É melhor com a sua esposa ou com as minhas? Uma... Uma... E com as minhas? Com a minha esposa. Quando não tá com o microfone, ele fica fazendo palhaçada. Mimem o peão, por favor. Massagem. Ai, que inveja. O que é isso aqui? Tá subindo alguma coisa ou impressão minha? Não tá subindo nada não. Cara, um pedaço da unha. É homem. É bofe. Não repara isso. Ô, judieira. Judieira. Ele tem mamilos tímidos. Olha isso, gente. Você faz depilação? Não. Outro pé, Babi. Vai encontrar agora nesse outro pé, né? Quantos dedos tem aí, Babi? Tem cinco. Aparentemente. Ô, Andro. Ô, Andro. Ô, Andro. Agregando valores. Amor, te amo. De verdade. Você sabe. Só brincadeira, tá? Como chama sua esposa? Patrícia. Patrícia, te amo. Do amor, te amo. Quando tem uva, tem dinheiro. Amor, te amo. De verdade. Patrícia, você sabe. Patrícia. Patrícia, te amo. Amor, te amo. Chupa, Gui! Carol Dias, ter a micose na boca. Herpes bucal. Demora sete dias para passar. Ai, acabei de fazer xixi. Ai, que gostoso. Finalmente chegamos nesse templo de relaxamento para o nosso Roandro se transformar. Ele já é ajeitado. Se ele se arrumar, ele vai ficar muito mais ajeitado. E agora, gente, vamos ver a transformação de Roandro. Roandro! Virou o dono da obra. Olha que elegância. Olha o terno italiano. Agora tá bonito. Agora tá bonito. Antes não tava? Tava mais ou menos. Eu achei que ficou bem legal. Achei que ele tá feliz. Ele tá com os dentinhos até mais sorridentes, né? Até juntou o dente psicologicamente. Eu achei que ele tá super fecho com esse terno. Era mais ele carregando uma jirica de concreto. E esse foi mais um spa do povão com esse homem maravilhoso. Um beijo, gente! Beijos! Podem ir embora com ele. Enquanto isso, eu vou conhecer melhor a obra da mão. Tchau! 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 Tchau!